Ah, minha gente, é no mar da Galiléia, em 1994, numa época de frio na Galiléia, pra você estar vestido como eu vou me manifestar vestido aí, talvez seja até de 83. Cadê o som? O áudio. Onde anda o áudio? Por enquanto é só o meu aí. O áudio lá de dentro, o negócio tá tão ruim, tá tão velho. Só tá o áudio num canal, Caio. Só tá o áudio num canal, olha aí como o negócio... Tá chegando pra gente. Vocês não viram direito, meus filhos queridos. Agora, a Galiléia, pra eu estar vestido assim, é porque tava frio, era no verão, porque nem no inverno, desculpa, era no inverno, nem no inverno você às vezes veste roupa tão quente na Galiléia. Hoje em dia, no novo normal, no inverno a Galiléia tá ficando cada vez mais fria, então você veste roupas cada vez mais quentes. Mas foi aí, por 94, num dos kibbutz às margens do mar da Galiléia, é uma memória para mim. Eu tava orando aí, e a propósito da oração de Pedro em Lucas, da circunstância de Pedro em Lucas 5, quando ele jogou as redes e achou uma grande quantidade de peixe, disse, eu vou fazer isso porque tu estás mandando, Jesus. E fez isso e quase foi a pique. É só uma pequena memória para nos trazer a lembrança, coisas de um passado, pra mim, não tão distante assim. Assim.